Isso mesmo, Tony. João Vicente reuniu ontem alguns aliados, prefeitos do PTB, o deputado Neirinho do PTB e comunicou a todos eles a sua saída do partido. Dessa vez parece que vai. É, né? O Vicente está decidido a deixar... Por que você está falando assim? Dessa vez parece que vai. É, porque ele vem falando já há algum tempo, chegou até a sair uma vez, voltou de novo. É aquele vai e vem danado. Dessa vez... Que ele foi, mas nunca foi, né, Gustavo? É, exato. É a volta dos que não foi. A volta dos que não foram. Dessa vez ele vai sair, comunicou isso aos aliados e pretende se filiar, Tony, ao Podemos, o novo partido. O deputado estadual Neirinho, que esteve nessa reunião, falou um pouco sobre ela. Como sempre, o nosso senador João Vicente não toma nenhuma decisão sem comunicar e ouvir aqueles aliados. Ele explicou a real situação em que se encontrava o PTB nesse momento, a parte jurídica do partido. Não estamos falando da parte política, mas a parte jurídica. Está tendo várias dificuldades de ter um apoio, ter uma consolidação, uma unificação a nível nacional. Está tendo brigas internas a nível nacional. Ele relatou isso para a gente e falou também da possibilidade de ir para o Podemos. Não é certo ainda, mas ele está analisando. Uma vez que ele tem uma amizade muito forte com a presidenta do Podemos hoje, certo? Explicou isso para a gente, mas disse que antes de tomar qualquer decisão, iria ligar para todos os companheiros, conversar com alguns pessoalmente, ou então outros por telefone. E estavam lá praticamente todos os prefeitos do PTB. Foi uma reunião bem tranquila, bem amistosa. E realmente ele disse isso, a intenção dele de fazer parte do Podemos. A intenção dele é essa, acompanhar. Vai ouvir as propostas, vai, deve conversar. Uma vez continuando com essa intenção, é natural que ele siga o caminho de votar em Sérgio Moura. Bom, está falando em intenção o deputado Nerynha porque está sendo bem cuidadoso. Mas, pelo que se sabe, realmente é uma decisão já tomada. O detalhe aí é que o PTB hoje é o partido que foi do céu ao inferno mais recentemente. Estava lá, podia até ter o presidente Bolsonaro como o seu filiado mais exponencial. Aí depois o presidente Roberto Jefferson foi preso. Hoje tem um problema interno seríssimo no PTB. Não conseguiu levar Bolsonaro. Então a situação é realmente complicada. E João Vicente Claudino agora, nesse momento, portanto, volta o seu olhar para Sérgio Moura. Sérgio Moura, que todo mundo também já está acompanhando aí. Hoje foi pela manhã a filiação dele, não é isso, Gustavo? Pela manhã, em Brasília, Tony. Aconteceu lá no centro de convenções em Brasília. Um evento muito prestigiado.